Música Fala rapaziada beleza? Vou ver que será vindos a mais um vídeo E vamos pessoal Hoje é mais um vídeo Porque né pessoal, aqui né pessoal Tem que fazer assim né pessoal Como é que você tá fazendo no meu vídeo? Posso saber? Então né pessoal Tô roubando aqui a parada né pessoal Tô no criativo Nego fica no criativo Nego fica no criativo mesmo Você vai colocar o baú ali É o que? É o que? Tem o baúzinho ali É o que? É o que Luiz? Pronto, tá bom Tá bom Por que você vai quebrar esse negócio? Tá, galera vocês curtiram o primeiro episódio Luiz você pediu quanto? Era 10 mil pro Luiz real? 15 Não, você pediu 10 Pedi 15 Mas teu Luiz não foi real, peixe Mentira, pedi 10 Então o Luiz foi real, peixe Foi real, foi real Foi real, quanto você quer pra ser o Luiz real de novo, peixe? Hum 10 de novo 10 de novo? Se não chegar não vai ser real? Não Mas é real Nunca será real Não é real Galera, tem que ser real Não tem que ser real Vai, fica ali em cima, vai Fica ali em cima Ok, vai Parece que o jogo virou Quebra esse baú, Luiz Não, não, você tem que fazer assim Você tem que ir e voltar assim, ó Ir pra frente e voltar Bem rápido Ativar as duas de mesmo tempo Parece que o jogo virou Não é isso? Oi Oi Vai Ih Vem É rosinha É do ou isso? Droga Não fez jogo Parece que o jogo virou Não, parece que o jogo virou Não é mesmo, Luiz Eu tô me confundindo, Luiz Vai, Luiz Você que é o homem que tem bons negócios Abre, abre, abre isso daqui Clica de novo, clica de novo Clica em algum aí Clica em algum aí O nego me deixa trancado pra fora Ih, abriu um aqui, abriu um aqui Abri de novo isso aí Abriu? Espera, abriu isso aí Isso, clica aí Aqui, agora eu preciso de mais um, Luiz Vai combinando aí Até falar que abriu, vai Não 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 Calma Vai clicar em tudo Vai clicar em tudo Esse Não Esse Não Esse Não 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 Eu tô preso Ó, ó, esse daí que você acabou de abrir Abre a última porta Você precisa abrir essa daqui agora Eu tô preso Ah, consegui, consegui, consegui Sério? Eu sou muito bom no joguinho Meu Deus Tu também não No máximo eu Tá, e agora, peixe? A gente tem que passar essa areia pra algum lugar Pra onde? A gente tem que levar ela Ó Aqui, ó Deve ser pra esse buraco aqui, certo, ó Traz aqui Ih Ah, ok Agora você clipiza ali Boa Calma, sai agora Sai, sai, sai Isso aqui faz o quê? Ah, ok Você ativa de volta Mas como é que ele vai jogar pra lá? Não, calma Joga pra cá Calma, deve ter algum jeito Calma Deve ter algum jeito Calma A gente pode jogar isso aqui pra frente A gente pode ativar pela alavanca também Ok, 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 ok Ó Pode fazer assim, ó Vai, peixe Você é que é o bom desse negócio Vai Sou bom não Sou bom não Aqui, ó, Luiz Aqui, ó Ih, não foi não Então, não Espera, espera, espera Ó Tem que coisa aqui, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ah, vai É mesmo Não me diga Vai, peixe Ok, calma Agora que tu clica ali no boneco A Pix lá latia No Pix Não lata Não lata Não lata sim Lata sim Não lata Por que não lata? Não lata Aqui Ó, ó Eu tô pegando a mãe Eu tô pegando a mãe Olha aqui, ó Aqui Ó, vai, vai nesse aqui, ó Clica nesse aqui, ó Nesse aqui Nesse? É Boa Sai Negói Pera, agora, agora Tem que soltar Vai, calma Tem que soltar Tira esse aqui Coloca esse aqui Agora Tira esse aqui Empurra esse aqui Não, pera Tá manjando Dos Paranauê mesmo Calma Calma Eu não entendo nada Pelo amor de Deus Eu acho que eu buguei o rolê Ah, o que você acha? Calma Eu acho que eu buguei o rolêzinho Mano De alguma forma Esse aqui tem que cair pra cá, velho Mas não é Não tem como Não tem como Calma Tem que ter algum pistão que mexe Ó, ó Mexeu Ó, esse aqui mexeu Tinha gente empurrar ele Hum Ah, já sei Já sei Ó Tem que colocar aqui Deu bota ali Daí cê Agora Ó Boa E agora? Aqui Pegou Ah, peixe Calma, agora Agora só Fazer assim Agora eu Vai Cadê? Não, pode bater palmas pra mim aí Juro É muito real Eu sou muito bom nesse jogo Juro Não tem como Não, mas eu que deduzi tudo, né? Ah, tá bom Senta lá Vai, Cláudia Deixa eu clicar aqui E não fez nada Clica de novo Ah Não é só isso, produção? Tem um diamond É um monte Oh, Luiz Não, não, não E eu Aqui embaixo, sozinho É negativo, Itaco Já achou a saída ou não? Não, eu devo ter achado a saída, sim Calma Tem que ser meu Indiana Jones, tá ligado? O negócio é ser Indiana Jones Tipo eu, assim Ah, não, tem alguma coisa aqui, ó Aqui é a porta, ó Aqui é a porta Vai, Luiz, agora você se vira aí pra abrir o negócio Ih, abriu Ixi Clica de novo, fica de novo Não, não, bota lá Clica Clica de novo Não Foi você que caiu Eu tinha passado Ah, Luiz Passado também, não Ah, eu saquei Como é que é? Eu saquei, eu saquei Venha, venha, venha Cê tá jogando vôlei? Vai, vai, vai Nego acertou mesmo, velho Nego é muito inteligente mesmo Você tem que renomear o papel no negócio Ai, meu Deus do céu Luiz, e agora? Use cap... Que capitals? Que capitals? Capitals é dólares Vai, bicho Eu não sei se passando esse negócio, não Sabe o que significa isso aqui? O quê? Tá perguntando Quanto Quanto bloco de água leva pra frente O slot de... Não sei se explicar como é que é isso Mas, enfim Tem que trocar aqui o nome pra 7 Porque ele anda 7 pra frente, ó Não é 4? Aqui Dá mais 7 Mas a gente precisa de XP Como é que a gente vai conseguir XP? Será que não é que não? Ih, aqui também Aqui é a pergunta Não, 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 não Não temos XP pra renomear E onde que é a porta? Eu tô bem? Acho que ela vai aplicando pra deixar de acertar a pergunta, né? Mas não tem nem a porta Então Então, né, Urf Eu acho que não tem Não temos XP pra renomear o negócio Você já foi mais esperto, hein, peixe Então faz aí, esperto, ó Aqui, ó Abra cadabra Ambra de senso, amor Mentira, tem XP sim, me dá aí Aqui, ó Eu sou muito gênio Tu não acha que isso tá certo, né? O quê? Eu acertei? Condição É oito? É quatro Confia que é quatro Não é quatro, não Esse de lábio é quatro É oito? Não Luiz já foi melhor Luiz já foi melhor No joguinho Mas é sete Põe quatro Confia Confia no pai, vai Quatro? Quatro Confia no pai, vai Confia no pai Que inimigo cai, vai Coloca lá Você disse Galera, a gente não consegue passar isso daqui não, velho Ai, a gente precisa chutar aqui, ó Pera aí, ó O ato, o quê? Está cheio O que que é roles? Então, né? Vamos falar português Isso aqui tinha que estar em português brasileiro But you came to hold Na água Vou botar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Põe um, dois, dois, sete Põe um, dois, dois, sete Mano, se agora for Eu juro que eu paro de gravar, velho Vai Vai Vai, peixe Eu estou fazendo aqui os papéis Está fazendo um monte? Sim Você vai perder na festinha Nego, faz feiura Jamais, jamais Vai, peixe Calma Vocês Agora tem que fazer o sete Mano, você vai fazer dez mesmo? Você está ligado? Você vai fazer nove, né? Filho Só confia, ó Botei um Aconteceu nada Botei o dois Aconteceu nada Aconteceu o três Aconteceu o três Nem saiu Botei o quatro Aconteceu nada Botei o cinco Aconteceu nada Botei o seis Aconteceu nada Botei o sete Aconteceu nada Botei o oito Aconteceu nada Eu acho que nós estamos presos nesse mapa Mas pelo menos eu estou preso com você Galera, se alguém souber como que sai desse quarto aí Por favor, deixe aí nos comentários Por favor, deixe aí nos comentários Porque a gente está Meio preso, né? Luiz Luiz O Luiz está me deixando no meio do vídeo Estou bem triste Bem triste Mas então é isso aí, galera Luiz Fala, Luiz Luiz Ele me deixou mesmo Mas então é isso aí, pessoal A gente vai ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixe Ixi Mano, eu vi um negócio aqui, velho Eu acho que é o sono Mas então é isso aí, galera Deixa aquele like Eu acho que é muito importante Eu estou vendo coisa aqui, velho Luiz, eu estou vendo um negócio aqui, velho Aparecendo Então é isso aí Um beijo Um abraço E tchau